Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, é o caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram. Enfim, vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer, se não correr da luta. Nada fazer, se não esquecer o medo. Medo, medo, abrir o peito à força numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador. E aí 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 Caçador de mim E aí 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 E aí